Olá, a partir de agora as mães atendidas pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, podem avaliar a qualidade dos serviços prestados, desde a descoberta da gravidez até o parto, passando também pelo acompanhamento médico da criança até os dois anos de idade. Essa ação é inédita e faz parte da estratégia da Rede Segonha, lançada pelo governo federal no ano passado. Sobre esse assunto eu vou conversar no NBR Entrevista com Luiz Carlos Bolzan, diretor do Departamento de Ouvidoria Geral do SUS. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista e é um prazer recebê-lo. Prazer é nosso estar aqui com vocês. Na prática, como é que as mães vão poder avaliar o atendimento feito pelo SUS? Bem, essa avaliação vai se dar através de uma ação da Ouvidoria do Ministério da Saúde, que nós chamamos de Ouvidoria Ativa da Rede Segonha. O Ministério da Saúde, através da Ouvidoria, vai entrar em contato com essas mulheres que fizeram partos pelo Sistema Único de Saúde, através de um contato telefônico. A partir do mês de janeiro, todas as autorizações de internação hospitalar, que são aqueles documentos que são preenchidos quando alguém interna pelo Sistema Único de Saúde, elas têm que ter obrigatoriamente um campo que seja preenchido com o contato telefônico de quem foi internado. A partir desses documentos, com essa informação dos telefones, a Ouvidoria tem os meios necessários para entrar em contato com essas mulheres, então, por telefone e poder fazer avaliação com elas. Então, é o próprio governo que vai entrar em contato com as mulheres? Seremos exatamente nós, o Ministério da Saúde, o governo federal, através da Ouvidoria do Ministério da Saúde, que de forma ativa, ou seja, nós não vamos aguardar que elas entrem em contato, o Ministério tomará a iniciativa, já está fazendo isso, de entrar em contato por telefone com elas e aplicar um instrumento, um questionário para avaliar a satisfação delas com o serviço. Agora, o que vai ser avaliado? Quais serão os critérios? É a demora no atendimento? É o comportamento do profissional de saúde? O questionário é fundamentado em 38 perguntas. Essas perguntas têm diferentes aspectos. O primeiro delas é um aspecto de perfil, ou seja, são informações elementares básicas para todo tipo de pesquisa que a Ouvidoria faz, fazendo perguntas sobre o perfil de cada pessoa que está respondendo. O segundo, o segundo grupo de perguntas, são perguntas que se reportam aos procedimentos pelos quais ela deve ter passado nessa estrutura que é a rede Segonha. Que tipos de procedimentos são esses? São procedimentos que vão desde a atenção básica, ou seja, as consultas de pré-natal, as avaliações que ela fez antes de fazer o parto, durante todos aqueles períodos, aqueles meses que precederam o parto, com as equipes de atenção básica que acompanham essas senhoras, essas mulheres, as perguntas relacionadas aos procedimentos do perinatal, ou seja, do período do parto, quando ela baixa o hospital, quando ela faz o seu parto, e as perguntas relativas aos procedimentos do pós-natal, ou seja, quando já nasceu a criança, se a criança foi acompanhada por um pediatra, se não foi, as consultas que a própria mãe faz após o parto, enfim, esse é um segundo conjunto de perguntas que são relacionadas aos procedimentos, para ver se de fato foi cumprido aquilo que está determinado, estipulado nesta rede, que é a rede Segonha, ou não. E tem um terceiro conjunto de perguntas, dentro dessas 38, são perguntas relacionadas especificamente à satisfação dela com o serviço, ou seja, se ela avalia que ela foi bem atendida, se ela avalia que não foi bem atendida pela equipe que atendeu ela, pela estrutura hospitalar que atendeu a ela, enfim, então são três conjuntos, são três tipos de perguntas nessas 38, com essas diferentes características de cada uma delas. Essa iniciativa, essa ação já começou na prática, existe algum balanço parcial, as mães estão respondendo a esse questionário, elas estão aceitando bem essa ideia? Exatamente, nós iniciamos agora no começo da semana passada, no começo, meados agora do mês de maio, temos até este momento aproximadamente uma semana, um pouco mais do que isso de telefonemas e contatos feitos, até este momento são mais de 3.500 mulheres que já responderam essas perguntas, em que pés nós fizemos muito mais ligações, porque nem todas essas, infelizmente, nós conseguimos completar o questionário todo, mas a avaliação até este momento, de maneira geral, sem entrar em especificidades, tem sido boa, pelo serviço da rede Segoia. E a ouvidoria tem alguma meta até o final do ano, atingir tantas mães? Exatamente, a meta é de que nós possamos ligar para todas as mulheres que tenham os seus contatos devidamente colocados nas IHs, e para que você e os telespectadores tenham ideia, a estimativa dos últimos dois anos passados, 2010 e 2011, é que aproximadamente 1.800.000 mulheres fizeram partos pelo SUS. A nossa expectativa do Ministério da Saúde é poder entrar em contato com todas essas mulheres, pelo menos aquelas que deixaram um telefone factível, execuível para um contato com elas. Portanto, se nós obtivéssemos sucesso de 100% nesses contatos, a ideia seria fazer contato com aproximadamente 1.800.000 mulheres. Mas sabemos que vamos ter quebras nesse processo, porque talvez nem todos os telefones sejam bem colocados, nem todos os telefones sejam fidedignos ou fiéis, como estão ali, mas a meta é ligarmos para todas as mulheres que fazem parto pelo SUS no Brasil. E essa é uma tarefa gigante, mas também, ao mesmo tempo, é uma tarefa nobre, de poder ligar para essas mulheres e saber delas, como elas avaliam o serviço, como elas foram atendidas, como seus filhos ou filhas estão sendo recebidos e atendidos no sistema de saúde, desde a concepção, durante o nascimento e após esse nascimento. Essa é a nossa missão e a meta é ligarmos para todas elas. Agora, o que vai ser feito com esse documento, com essas avaliações? Bem, muitas informações estão chegando para nós a partir dessas 38 perguntas que são aplicadas com essas mulheres. E, por consequência, muitas ações poderão ser desencadeadas a partir disso. Primeira delas, com base nessa informação que essas senhoras, essas mulheres passam para nós, o Ministério da Saúde começa a ter a avaliação não de quem faz o serviço, como nós, gestores do sistema de saúde, federais, estaduais e municipais, mas, principalmente, passa a ter a informação e avaliação de quem utiliza o serviço, de quem recebe o serviço prestado para ela. E isso é diferente, isso é muito diferente. Isso é dar voz às pessoas que utilizam o serviço para que elas possam dizer para os governos, federal, estaduais e municipais, como elas têm sentido na utilização desse tipo de serviço. Então, o primeiro objetivo é isso, fazer com que a população participe da gestão do sistema de saúde. Abrir um espaço gigantesco para que as pessoas entrem no sistema de saúde, não só para receber o serviço, mas para avaliar aquilo que é prestado para elas. Segundo, a partir dessas avaliações, que nós possamos ter as condições de averiguar, avaliar se em algum dos momentos desse processo que é a rede Cegonha, temos problemas ou não. Se tem alguma adequação a ser feita, se tem alguma dificuldade de acesso dessas mulheres ao serviço, se tem quais são, ou se tem algum grau de insatisfação que corresponda à necessidade de ter que adequar e reajustar algum desses elos dessa cadeia toda, que é o processo que é a rede Cegonha. Ou seja, melhorar o atendimento. Em palavras bem simples, é exatamente isso. E caso isso ocorra, caso haja essa necessidade dessa constatação, com essas informações nós vamos ter as condições de poder fazer essas adequações e ajustes. desde a atenção básica, como eu falei antes, desde as consultas de pré-natal, as visitas que o agente comunitário faz acompanhando essa gestante, que o médico faz com ela, enfim, até o procedimento do parto no hospital e o pós-parto também. Se tiver algum elo nessa cadeia que necessita ser revisto, nós teremos as informações para isso. Isso quer dizer o quê? Nós poderemos tomar as medidas que a gestão necessita tomar a partir de um olhar do cidadão que utiliza o serviço. E essa é uma necessidade. A maioria das políticas públicas não contam com uma estrutura desse porte que permita receber a avaliação da população que recebe essas políticas públicas, que utiliza essas políticas públicas, para que se possa rever o funcionamento delas. O Ministério da Saúde tem tomado a iniciativa de poder sistematicamente avaliar com a população os serviços prestados e a gente ir podendo fazer ajustes e, se for o caso, até se a frequência de denúncias ou insatisfações fizer com que isso seja necessário, tomar medidas mais drásticas, inclusive, em relação a algum prestador que tem deixado a desejar em relação à prestação de serviço à população. Então, pode ter punição para o hospital, para o posto de saúde ou para quem trabalha nesse atendimento? Seguramente, seguramente. A gente pode constatar através disso se essas gestantes estão sendo cobradas ou não para fazer seus partos, para fazer os acompanhamentos. E isso é importante para o Ministério da Saúde, para o Sistema de Saúde, porque isso é ilegal. Essa é uma prática ilegal. E caso isso esteja ocorrendo, é necessário que o Ministério da Saúde saiba onde está ocorrendo, quem está fazendo isso, porque isso é negar acesso ao cidadão que não tem condições de pagar e que nem deve pagar, porque a legislação federal não permite que ele pague para ser atendido. Se essas ou outras situações irregulares estiverem ocorrendo, a partir desse tipo de pesquisa de satisfação sobre a rede Seguer, nós poderíamos receber as informações e tomar medidas, inclusive, como a gente falou, mais drásticas, apontando para possíveis futuras punições administrativas, aqueles que estiverem lesando a população. Por exemplo, o hospital pode deixar de receber recursos federais? Pode ser uma saída também? Pode. Isso através de um possível descredenciamento de um prestador de serviço, dada a situação onde fique constatada e materializada a irregularidade ou inadequações do processo administrativo desse hospital, não garantindo acesso ao cidadão. Isso aí, numa situação extrema. Exatamente. Bom, esse sistema foi criado por causa do programa Rede Seguer. Vamos falar um pouquinho do programa, como é que ele funciona? A Rede Seguer, na verdade, ela aproveita as estruturas já existentes no país e outras novas estruturas que estão sendo criadas para isso, para garantir a assistência a mulheres, a gestantes e aos seus filhos e filhas que estão por nascer. A Rede Seguer se constitui, então, num complexo, um vasto complexo de serviços, como eu disse antes, desde a atenção básica até o pós-natal e que vem a tentar garantir o acesso dessas mulheres ao sistema único de saúde. Ela tem sido colocada amplamente no país, tem sido desenvolvida e ampliada no país inteiro através de ações do Ministério da Saúde em parceria com governos estaduais e municipais e prestadores que têm se colocado à disposição para fazerem parte dessa rede de serviços. A Rede Seguer, portanto, ela dialoga com a necessidade de prestação de serviço, assistência à saúde às mulheres e, principalmente, também aos seus filhos e filhas que estão por nascer e que já nasceram, como no caso dessas crianças do pós-parto. Essa iniciativa de se avaliar o atendimento que o SUS presta às gestantes, isso pode ser estendido para outros pacientes? Na verdade, já tem sido feito. Esse tipo de pesquisa de satisfação que aqui a gente está discutindo e falando sobre a ouvidoria ativa da Rede Seguer já tem sido feito em outras áreas. Cito aqui, por exemplo, nós fizemos ano passado uma pesquisa de satisfação com mais de 26 mil pessoas no país por telefone para que a gente pudesse auferir o grau de satisfação delas com o serviço da atenção básica e urgência e emergência. Isso nos dá que possibilidade? A possibilidade de avaliarmos, de novo, a partir do olhar do cidadão que utiliza o serviço, como está o serviço da atenção básica em saúde no país inteiro e como está o serviço de urgência e emergência também no país inteiro. Ações como essa da ouvidoria ativa da Rede Seguer e da pesquisa de satisfação da atenção básica e urgência e emergência têm sido feitas pelo Ministério da Saúde a partir de meados do ano passado trazendo informações para a gestão do Ministério da Saúde e, como eu disse antes, trazendo o olhar do cidadão para possíveis adequações e ajustes e, inclusive, encontrando algumas irregularidades que possam estar ocorrendo e que a gente possa tomar as medidas cabíveis. Não é exclusivo para a Rede Seguer. A da Rede Seguer, talvez pela sua amplitude, como eu disse antes, com mais de 1 milhão e 800 mil mulheres que fazem parte pelo SUS, ela se destaca pelo seu tamanho, pela sua magnitude. Mas outras ações têm sido feitas e continuarão sendo feitas para a gente poder usar esse instrumento, que é a ouvidoria do Ministério da Saúde, para entrar em contato com a população brasileira. Bom, a ouvidoria está pronta para atender a população, tirar dúvidas e até mudou o número, né? Tem um número menorzinho, mais simples, mais fácil de memorizar. Exatamente. A ouvidoria do Ministério da Saúde foi se adequando do ano passado para cá, tomando algumas medidas administrativas diferentes. Nós antes utilizávamos um 0800, né? E entendendo que ele era de mais difícil memorização para o cidadão, nós optamos por utilizarmos um tridígito. São três números, 136, que são de fácil memorização. O cidadão pode ligar de qualquer telefone fixo ou móvel gratuitamente. Não há cobrança, portanto, pela ligação quando ele faz para o número 136. Como funciona isso, Carla? O cidadão pode ligar para esse número, 136, na nossa central de ouvidoria do Ministério da Saúde. Temos um grupo de teleatendentes que estão aptos a receber a sua manifestação. Se for o caso de você querer tirar dúvidas sobre algum serviço do sistema de saúde, sobre algum caso específico de saúde, por exemplo, eu não sei o que é ranceníase, eu não sei o que é câncer de mama, eu não sei o que é câncer de próstata. Será que se eu ligar para o 136 eu posso obter essas informações? Pode. Nosso pessoal tem lá as informações para poder passar, você disseminar essas informações e você sair melhor estruturado para poder lidar com a situação que você vive nesse momento na sua família ou na sua vida. Da mesma forma, ao ligar para o 136, você pode fazer o registro de qualquer tipo de manifestação em relação ao serviço do sistema de saúde. Você quer fazer uma reclamação? Você quer fazer um elogio? Você quer fazer uma solicitação? Você quer fazer uma denúncia? Você pode fazer através do 136. A gente recebe essa manifestação, nós tratamos essa informação, encaminhamos para as áreas técnicas responsáveis para dar o retorno para o cidadão, indiferente se elas são do Ministério da Saúde ou se diz respeito a uma resposta que o gestor estadual ou municipal tenha que dar, nós encaminhamos para essas instâncias, recebemos o retorno, a resposta para encaminhar para o cidadão. Uma ouvidoria não pode ser surda, ela tem que conseguir dar retorno para o cidadão, ela não pode só receber, ela tem que conseguir retornar a demanda que ela recebeu da cidadania brasileira. E é para isso que nós fomos preparando a ouvidoria do Ministério da Saúde. Em 2011, nós tivemos em torno de 3,6 milhões de ligações. Agora, já em 2012, nós esperamos ultrapassar mais de 4 milhões de contatos telefônicos conosco. Mas também não é só o 136 que está à disposição. Nós temos outros canais e um desses canais é a internet, é a web. Se um cidadão quiser entrar em contato conosco via web, é fácil, basta ele digitar www.saude.gov.br barra ouvidoria. Vai cair exatamente na nossa página, ali ele também pode registrar a sua manifestação que vai receber também o retorno da ouvidoria do Ministério da Saúde. E para ainda, se você me permite, Kaila, aproveitar o teu tempo e a tua audiência, informar que o Ministério da Saúde, através da sua ouvidoria, tem algumas ações de ouvidoria ativa diferentes dessas ações de ouvidoria por telefone. Nós também temos outros instrumentos que nós estamos utilizando. Quero aqui aproveitar para divulgar a carta SUS, que é um outro instrumento que a ouvidoria tem. Esse ano nós estimamos enviar mais de 8 milhões de cartas à população brasileira para todas aquelas pessoas que foram internadas pelo sistema único de saúde ou para aquelas que não foram internadas, mas fazem procedimentos de alta complexidade, como, por exemplo, a hemodiálise. Enviar essas cartas é importante por quê? Porque lá vão informações sobre esses procedimentos e a população pode retornar para nós se tiver alguma inconformidade com as informações prestadas. Ok, a conversa está muito boa, mas a gente tem que encerrar. Muito obrigada pela entrevista e espero recebê-lo aqui mais vezes para a gente fazer um novo balanço dos trabalhos da ouvidoria. Estamos à disposição. A gente agradece a oportunidade de você. Muito obrigada mais uma vez. Mais informações é só ligar no Disque Saúde. O número é 136. Já para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece aí na sua tela. Obrigada pela companhia. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.